Eu estava ali, ao pé da escada, era o recreio e ela estava lá sentada. Olhei para ela e ela olhou. Eu disfarcei, mas ainda vi que ela corou. Depois surgiu com um sorriso, mas em silêncio disse tudo o que é possível. Eu já namoro, eu já namoro, agora eu sei que ela também gosta de mim. Fiquei nervoso.